Vai iniciar aqui no município de Rolim de Moura a campanha do agasalho. Essa campanha é com o objetivo de dar assistência para essas pessoas que vivem em situação de rua. Hoje aqui no município há um número bem grande de pessoas que vivem nas ruas aqui e que devido a essa mudança de clima, às vezes elas ficam sem agasalho, sem proteção. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é secretária de Assembleia Social, vai explicar um pouco mais sobre essa campanha. Sandra, o objetivo realmente dessa campanha, a campanha do agasalho? É atender essas pessoas em situação de rua, né? Está vindo uma frente fria, segundo a previsão. Então, assim, essas pessoas, como elas sempre estão ali na rua, não tem um local para guardar as coisas, eles perdem, então assim, vai estar sem agasalho. Está com a roupa do corpo, então a gente faz esse atendimento, faz essa campanha, né? Para arrecadar cobertores. Então a gente pede para a população que tem, que está lá, que não usa uma rede até mesmo, né? Um cobertor, um agasalho de frio, que esteja procurando as semas. Lá nós temos um local, né? E temos a equipe que atende, faz esse trabalho de abordagem para essas pessoas em situação de rua. Então vai ser de suma importância, né? Estarem fazendo essa doação para a gente estar atendendo essas pessoas em vulnerabilidade. O ponto de coleta vai ser somente lá, nos semas, realmente? Ou vai ter um outro ponto mais próximo, para que as pessoas possam deixar o agasalho? É, a gente destinou as semas porque é um local que a gente está todos os dias, né? Fica mais fácil para a equipe pegar, se deslocar. Então está sempre por ali mesmo, aí já fica mais prático, né? O horário de que dia tem que ver? Ali das 7h30 às 13h30, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje, Sandra, mais ou menos, você sabe também quantas pessoas hoje vivem nas ruas? Vocês têm esse controle? Porque com essa pandemia também, né? Eles acabaram se dispersando um pouco também. Mário, tem muitas pessoas em situação de rua, porém, a maioria tem família. A maioria volta para casa à noite, a maioria está na rua somente para beber uma birita e estar ali com os amigos, eles já fazem uma amizade, né? Mas que fica permanentemente mesmo, são poucos. São poucos, é uma meia dúzia. Então, assim, se você é população, for olhar, tem muitos, né? Tem muitos. Mas a maioria tem família, tem casa e volta para casa à noite. Tem a equipe do CREAS, do CRAS, né? Tem a equipe TEC, tem assistente social, psicólogo, né? Faz até uma abordagem para ver se querem fazer o tratamento. Tem as clínicas que a gente tem convênio, né? Para estar internando. Algumas pessoas se aceitam o tratamento, outras não. Preferem estar, assim, em liberdade. Mas tem, sim, a equipe que faz esse trabalho, essa abordagem, faz acompanhamento com eles. Então, assim, o que vai sair?